RKA1JV Vamos dizer que estou trabalhando em um restaurante e ganhando 10 reais por hora, mas, além do meu salário por hora, também recebo gorjetas a cada hora. Então, você pode fazer esta expressão inteira como quanto eu poderia ganhar em uma certa hora. Agora, dá para perceber também que o número de gorjetas ou total que posso ganhar em uma hora pode mudar drasticamente de hora para hora. Pode variar. Pode ser hora do almoço e ter muitas gorjetas. As pessoas podem escolher muita coisa e, na hora seguinte, pode não ter clientes e as gorjetas podem ser poucas. Dessa forma, a parte que recebo de gorjetas aqui, consideramos que seja uma variável. A cada cenário pode mudar. Por exemplo, em um cenário que pode ser a hora do almoço, recebo muitas gorjetas. Então, elas são igual a, vamos dizer, igual a 30 reais. Então, o total que posso ganhar nessa hora vai ser, podemos voltar a esta expressão, que vai ser 10 mais... E, ao invés de escrever gorjetas aqui, vou escrever 30, porque é o valor das minhas gorjetas nessa hora. Isto vai ser igual a 40... vou fazer isso... vou pôr em amarelo... vai ser igual a 40 reais. Mas, digamos que, logo em seguida, o restaurante diminua o movimento fora da hora do almoço, por qualquer razão. Talvez o restaurante vizinho tenha uma promoção, sei lá. Então, na hora seguinte, minhas gorjetas caem drasticamente. Minhas gorjetas caem para 5 reais naquela hora. Agora, volto à expressão. O total que ganhei é meu salário por hora, mais os 5 reais em gorjetas. Mais os 5 reais em gorjetas, que é igual a 15 reais. Como vê toda essa expressão, os 10 mais as gorjetas muda dependendo de qual é o valor variável das gorjetas. Eu não quero ver as palavras inteiras, geralmente usadas em álgebra como variáveis. Temos preguiça. Então, a tendência é usar símbolos mais fáceis de escrever. Nesse contexto, ao invés de escrever gorjetas, talvez a gente possa escrever somente 10 mais t. Onde t representa a gorjeta que ganhamos em uma hora. Dessa forma, vamos dizer o que acontece quando t é igual a 30. Bom, t é igual a 30. Então, teríamos... vou escrever... então, o que acontece quando t é igual a 30? Temos uma situação em que t é igual a 30, e é calculado os 10 mais 30, que seriam 40. O que aconteceria se t fosse igual a 5? Bom, seria calculado 10 mais 5, que é igual a 15. Eu quero ser claro. Não tivemos que usar exatamente t. Não tivemos realmente que usar uma letra, embora na álgebra tradicional praticamente use só letras. Poderíamos ter escrito isso como 10 mais x, onde x é sua gorjeta por uma hora. x pode não ser natural. Ela não é a primeira letra na palavra gorjeta. Ou poderia ter escrito mesmo 10 mais estrela, onde você pode dizer que estrela representa o número de gorjetas numa hora. Mas isso pode não fazer muito sentido. Espero que isso te dê uma ideia geral do que realmente é uma variável. Tudo é um símbolo. Tudo é um símbolo que representa diferentes valores. Um símbolo que representa valores variáveis. Por isso, chamamos de variáveis. formuladas Réal crianças 99 Vamos lá.